O foguete europeu Vega-C, que deveria fazer o primeiro voo comercial, desapareceu na terça-feira pouco depois da decolagem em Curu, na Guiana Francesa, com dois satélites Airbus a bordo. Dez minutos depois do lançamento, às 10h47 da noite, no horário local, o mesmo de Brasília, a trajetória do lançador se desviou da rota prevista e depois os dados deixaram de chegar à sala de controle do Centro Espacial. O foguete Vega-C deveria colocar em órbita dois satélites de observação construídos pela Airbus, que permitem criar imagens de qualquer ponto do globo várias vezes ao dia, com uma resolução de 30 centímetros. O evento de terça-feira foi planejado como o primeiro voo comercial do foguete, depois do primeiro lançamento em 13 de julho. Programado originalmente para 24 de novembro, o voo foi adiado por quase um mês por problemas em uma peça do lançamento. Esta nova falha é um grave revés para a Agência Espacial Europeia, responsável pelos programas de lançadores europeus, num contexto de acirrada competição global no setor, liderado pela empresa americana SpaceX. 5, 4, 3, 2, 1, top! Wow!